Bom dia! Seja bem-vindo! Mais uma Manhã Sem Limites. As nossas Manhãs Sem Limites têm sido lindas, têm dado feedbacks maravilhosos, eu tenho ficado muito feliz com o poder de transformação que esse conteúdo tem, que a internet nos traz, esse alcance maravilhoso. Ontem passamos de 220 pessoas passando aqui pelas nossas Manhãs Sem Limites. Então tá indo, tá indo, devagarzinho, as pessoas estão se chegando, estão gostando, estão indicando e a gente vai crescendo devagarzinho nesse conteúdo que muda a vida, nesse conteúdo que faz diferença, nesse conteúdo que traz paz, que traz amor, que traz harmonia, que traz reflexão, que traz pensamento, que traz estudo, que traz questionamentos, né? É muito bom! Ó que dia lindo, de sol em Campinas, né minha gente? Graças a Deus! Não precisa estar de cachecol toda encapotada, a pessoa vem, tá com o termômetro cearense ainda rolando, então o bicho pega, né? Quando faz frio a gente sente. Muito bom! Amores, eu tenho dois recados muito legais pra vocês hoje. O primeiro é que estão confirmadas algumas palestras em Curitiba. Alô meu Paraná, sou paranaense, tô indo, tô chegando, daqui um mês, tá? 25, 26 de outubro tem palestra em Curitiba. São duas coisas distintas, duas palestras diferentes, com pessoas diferentes, com parceiros diferentes. Então, se quiser ir nas duas, pode chegar. Vai ter livro Crianças Sem Limites, vai ter autógrafo, vai ter foto, vai ter abraço, vai ter carinho, vai ter muita coisa boa. Minhas amigas, Maritacas, já estão por aqui e eu adoro. Então, Curitiba, 25, 26 de outubro. Ainda não divulguei o link pras inscrições, mas já tô adiantando aqui pra vocês um spoiler básico. Mas hoje, entre hoje e amanhã, vai ter as informações, vai ter link, vai ter tudo aí pra gente se encontrar em Curitiba. Ó que maravilha, né? Vou ver papai, vou ver mamãe, vou ver, né? Muita gente boa, sogrinha, sogrinho. Vai tá muito legal, vai ser muito bom. Irmão, cunhada que tá grávida, muito bom. Beijo, Ju, beijo, Renan. E a gente vai se encontrar em Curitiba, se Deus quiser, viu? Outra novidade, Mara. Mara, ó que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Olha o que a Esmirna me mandou. Letras de lixa. Olha que coisa mais linda. Lindo. Um abecedário inteiro de letras de lixa. Ó que belezinha. Tá? Esse aqui a Esmirna mandou pra vocês. Portanto, vai ter sorteio. Viu? Vou divulgar hoje o passo a passo. Olha que coisa maravilhosa. Pro sorteio. Maria Montessori se preocupou muito com o aprendizado da escrita e da leitura. E uma das coisas que Maria Montessori traz como premissa, né? É justamente o aprendizado muscular da escrita. Porque você tem todo um aprendizado muscular do movimento da letra pra conseguir escrever. E um dos materiais que ela desenvolveu pra esse fim da aprendizagem muscular da escrita foi a letra de lixa, né? Então, vai ser maravilhoso. Quem ganhar vai conseguir provar essa experiência que é de realmente passar ali as mãos nas letras de lixa, os dedos e aprendizado sensorial também das letras. Então, a Esmirna mandou pra vocês. Viu? Eu fiquei muito feliz. Agradeço a Esmirna Montessori. E vai ter sorteio. Viu? Muito bom, muito bom, muito bom. Sabe que dia que a gente vai fazer o sorteio? 15 de outubro, dia do professor. Porque afinal de contas, no fim, quando a gente estuda pra ser pai e mãe, a gente fica sendo professor dos nossos filhos também. É ou não é? E tem muito professor também que nos acompanha. Então, vai ser. Ó, Emília Rio está desesperada, né, minha querida? Eu quero, eu quero, eu quero. Manda pra mim. Ninguém se inscreva. Deixa só eu. Deixa sozinho nesse negócio. Ô, meu Deus. Mas, ó, tem uma coisa legal. É daqueles sorteios que quanto mais comentários, mais chances de ganhar. Então, Emília, pronto. Manda muitos comentários, muita gente. Marca as pessoas que as chances aumentam. Se Deus quiser. Se é sortuda, porque eu, mais ou menos, pra sorteios, pelo menos eu tenho uma crença limitante em relação a isso, sabe? É raro ganhar. Muito raro. Mas, enfim, né? Quem participa tem mais chance, né? Vamos falar do nosso conteúdo de hoje? Adoro ver essa conversa de vocês. Quero falar de disciplina positiva. Janine Nelson. Ô, gente, tô devendo as respostas ainda no WhatsApp das pessoas, nos e-mails. Segura a onda, eu vou responder, tá? Eu tô colocando em dia. Calma, calma, calma. Eu vou divulgar o sorteio ainda, tá, amores? Calma, 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 calma. Eu só tô fazendo alguns spoilers hoje aqui. Vamos nós. Vou ler mais um pouquinho de disciplina positiva pra vocês. Esse queridão, lindão, que eu tô toda apaixonada, da Janine Nelson, tá? O clássico, na verdade, né? Que eu, por incrível que pareça, não tinha lido até hoje. E agora eu tô lendo e tô compartilhando algumas coisas com vocês. Vamos nós. As vezes me pergunto se a batalha entre punição e permissividade continuará para sempre. Parece que muitos pensam em termos desses dois extremos. Pessoas que pensam que punição é válida, geralmente fazem isso porque acreditam que a única alternativa é a permissividade. Pessoas que não acreditam na punição, geralmente vão para o outro extremo e se tornam muito permissivas. A disciplina positiva ajuda os adultos a encontrar um meio termo respeitoso, que não seja punitivo nem permissivo. A disciplina positiva defende ferramentas que são, ao mesmo tempo, gentis e firmes e que ensinam habilidades valiosas sociais e de vida. Gente, isso é uma coisa que a gente tem que parar pra pensar, tá? Por que que na nossa vida a gente tem que ficar sempre no dualismo? Céu e inferno, Deus e diabo, bom e mal, certo e errado. Por que sempre só isso, né? 8 ou 80? A gente podia pensar que entre o 8 e o 80, entre o preto e o branco pode ter 50 tons de cinza? Claro que eu tô brincando com o nome do filme, mas assim, de verdade, tem muita coisa entre uma situação e outra. Muita! Eu sempre que falo desse assunto, desse nosso dualismo, né? Eu me lembro de uma situação em que eu dei um treinamento e tinha uma participante que já chegou botando banca, assim, daquelas que eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, eu não levo desaforo pra casa, o que eu tiver pra dizer eu digo mesmo, tá? E aí eu falei, meu Deus, eram 4 dias de treinamento, eu falei, nossa, esse treinamento vai me dar trabalho, né? Mas, maravilha, vambora, vamos ver o que a gente aprende aqui, né? E comecei o treinamento. Na primeira dinâmica, eu já falei, gente, vamos ver como é que o grupo que ela está, né? Vai ter de reação, vai ter de acontecimentos ali, como é que vai ser? E, pra minha surpresa absoluta, nada aconteceu, tudo funcionou maravilhosamente bem, ninguém se reclamou, ninguém nada, brará, né? E aí, eu fiquei assim, né? Bom, alguma coisa está estranha, mas vamos lá, né? Quem sabe se acalmou. E aí, na hora do processamento, né? Atividades vivenciais geram processamentos, né? Eu trabalho muito com ciclo de aprendizagem vivencial. E na hora do processamento, eu fui perguntar, e aí, está tudo bem, né? Ela disse, aham. E eu falei, e o grupo, está tudo bem? O grupo disse, aham. Aí eu falei, todo mundo concordou? Foi assim, tranquilo? Aí ela fez uma cara assim, hum... Aí eu falei, não, teve alguém que não concordou com alguma coisa? Ela falou, ah, eu não concordei com algumas coisas, né, Isa? Mas se eu fosse falar, eu ia brigar com todo mundo, ia arrumar uma confusão. Então, achei melhor ficar quieta. Porque, né? Geralmente é assim. Se eu falo, eu arrumo a confusão. Então, eu preferi ficar quieta. E aí, eu trouxe para ela a seguinte pergunta. Deixa eu te fazer uma... Um convite a pensar. Entre falar e arrumar confusão. E não falar, que seriam os dois extremos. Será que você não consegue outras formas de agir? Outros modelos de funcionar? Será que não dá para falar de outros jeitos? Será que não dá para usar outras ferramentas de comunicação? Ela botou os olhinhos para cima e falou, eu nunca pensei sobre isso. Eu sempre achei que eu só tinha as duas opções. E muitas vezes na vida, a gente está assim. Achando que ou a gente é autoritário, ou a gente é permissivo. Ou a gente fala e derruba tudo. Ou a gente não fala. Ou a gente cala. Quando eu falo, você fica bravo comigo? Então, não vou falar mais nada. Será que não tem um jeito de falar desse meio termo? Será que entre um extremo e outro não existem possibilidades? Será? A PNL ensina a programação neurolinguística que quando você só tem uma opção, você está refém de comportamento. Quando você tem apenas duas, quando você tem só uma opção, você tem um problema. Quando você tem duas opções, você tem um dilema. Quando você tem três ou mais opções, aí sim você tem flexibilidade. Você pode escolher a melhor estratégia para funcionar em cada situação. Por isso que eu convido vocês a pensarem hoje. Será que a gente tem que viver de extremos? Será que a gente tem que viver o tempo inteiro classificando as coisas incerto e errado? Bom e ruim? Feliz e triste? Fiquei feliz com você. Fiquei triste com você. Sabe? Mamãe gostou do que você fez. Mamãe não gostou do que você fez. Tem que ser sempre assim. Será que a gente não pode parar para ouvir? Por que você fez isso? Porque de repente a gente não gostou. Mas se estivesse no lugar da criança, faria igual. Ou pelo menos se entende por que a criança fez aquilo, sabe? Parar de ser só juiz para querer julgar o que a criança fez, o que a criança se comportou. A gente é mãe, não é juiz, gente. Não somos juízas ou juízes. Nós somos mães e pais. Sabe? Nós não precisamos falar que está certo, que está errado. A gente tem que promover reflexão, conversar. É muito importante a gente ter consciência disso para a gente aproximar as crianças da gente e não afastar. Bom, ela fala assim. Nesta edição, você encontrará uma ênfase maior na importância de ser gentil e firme ao mesmo tempo. Pais e professores ainda parecem ter problemas com esse conceito. Parte do motivo é pensar no conceito como ou um ou outro. Ou gentileza ou firmeza. Gentil e firme ao mesmo tempo. Para mim, tem sido útil usar a analogia da respiração. O que aconteceria se inspirássemos e não inspirássemos? É muito interessante, é muito inteligente pensar isso. A resposta é óbvia. Ser gentil ou ser firme não é uma questão de vida ou morte. Mas ser gentil e firme pode fazer a diferença entre sucesso e fracasso. Também é bom saber que ser gentil pode amenizar todos os problemas de ser firme demais. Rebeldia, ressentimento, autoestima prejudicada. E que ser firme pode amenizar todos os problemas de ser gentil demais. Permissividade, manipulação, crianças mimadas, autoestima prejudicada. Interessante, né? Interessante. Então é isso. É muito bacana a gente pensar no famoso equilíbrio. Naquilo que é o mais difícil, talvez, da gente alcançar. Uma outra ressalva que eu gosto de trazer é que a gente fica sempre pensando em firmeza conectado à agressividade. Você não precisa ser agressivo para ser firme. Não precisa. Você precisa de energia, algumas vezes. Algumas vezes a sua fala tem que imprimir energia. Porque às vezes você fala, por favor, meu filhinho, não faça assim. Isso não é ser firme. A gente precisa, muitas vezes, de energia. Esse controle da energia, né? Para ser firme. Agora, ser gentil também não significa ser mole. Sabe isso, gente? São coisas distintas. A agressividade a gente confunde com a firmeza. E a afetividade a gente confunde com a moleza. O convite, na verdade, é para você ser firme sem ser agressivo. E afetivo sem ser mole. Eu sei que não é fácil. Até porque, na nossa cultura, a gente se equivocou demais, 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 demais. Se confundiu tudo. Vamos lá. Olha que legal também. Na hora do conflito, nós voltamos para os nossos cérebros reptilianos. E répteis comem suas crias. E é muitas vezes isso que a gente faz na hora da raiva. A gente dá comida nos meninos. Uma pisa, né? O cérebro reptiliano é esse cérebro basal, que foi a primeira parte do cérebro a se desenvolver, onde nós temos as ações reflexas. Então, que a gente não para. Aqui, no neocórtex, a gente para, pensa, analisa, raciocina. A gente faz, realmente, análises e toma decisões. Aqui, são ações reflexas. Por quê? Porque o cérebro entende que está numa emergência e que precisa agir rápido. Que não dá tempo de fazer grandes análises, grandes pensamentos. É isso que acontece na hora que a gente entra no cérebro reptiliano. Na hora que a gente está num ataque de fúria, num ataque de raiva, né? Por alguma situação. Para os quais, o cérebro reptiliano, que os répteis comem suas crias. Para os quais, as únicas opções são disputa por poder ou fuga. Lutar ou fugir, tá? É quando o cérebro entra no modo lutar ou fugir. Afastamento e comunicação ineficiente. Esses são os motivos mais que suficientes para usar o dar um tempo positivo. Até que nos sintamos melhor e possamos resolver problemas baseados em proximidade e confiança, em vez de distância e hostilidade. Então, aqui, a dica que Janine Nelson está dando é aquela que sustenta meu casamento há 11 anos. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Porque se for agora, se for agora, a gente vai dar ruim. Oh, Rafa e Lucas estão aí juntos assistindo. Beijo, Rafa. Beijo, Lucas. Sejam crianças sem limites no melhor sentido da palavra, viu? Sejam felizes sem limites. Sejam crianças maravilhosas sem limites. Que realmente colocam seu potencial sem limites para todos os lugares, tá bom? Um beijo grande, grande, grande para vocês, viu? Gente, é isso. Então, a gente precisa pensar que a gente pode conversar depois. Criança tem memória, viu? Pode conversar depois. Daqui a pouco volta no assunto. Daqui a pouco conversa. Daqui a pouco fala sobre isso, tá? É importante a gente saber que criança tem memória. Então, não precisa resolver tudo na hora, desesperado. Na hora que realmente ficou bravo, ficou com a confusão toda. Aliás, eu estou com uma questão para resolver hoje, porque ontem meu filho se escondeu e deu um susto bem dado no meu marido, que ficou muito bravo. E ele nunca tinha visto alguém tomar um susto de verdade, né? E aí... Foi louco. Ele ficou muito bravo. O outro se assustou com o susto do outro, que ficou muito bravo, com a brabeza do outro que tomou o susto. Foi muito louco, né? E aí a gente tentou alguma coisa ontem, mas eles ficaram os dois muito bravos, principalmente o pequeno, né? Porque o pai ficou bravo na hora e já ficou bem. O pequeno ficou bravo para sempre, né? E falou que não queria ter os pais, que... Olha, falou bobagens horrorosas. Então, hoje nós temos conversas. Hoje nós temos acertos, né? Consequências. E hoje nós vamos conversar, sabe? Então, depois a gente conversa, né? Claro que a gente precisa tomar cuidados, né? De como fazer isso. Existem situações que a gente tem que refletir e agir na hora com a criança. Claro, tem isso também. Mas depois a gente conversa. Né? Depois a gente conversa. Foi tão engraçado, Gustavo Bellini. Olha quem está aí me dando a honra da sua presença. Foi tão engraçado, porque ele deu o susto. E ele tomou um susto com a reação do outro. Então, a gente riu muito depois. Mas quem disse que o menino ria? Aí que ele ficava mais bravo. Não é para rir! E disse que... Olha, virou uma confusão. Vocês não tem noção que virou ontem. E aí, ela diz ainda. É mais fácil ser gentil e firme ao mesmo tempo, depois de se acalmar, se desculpar, dar um tempo positivo. E isso ajuda as crianças e adultos a se sentirem melhores elas sentem medo, elas sentem vergonha, elas sentem raiva, elas sentem tristeza. E a gente espera que elas ajam melhor. Não é assim que funciona. Né? É a frase famosa da Janine Nelson. De onde foi que tiramos a insana ideia de que para fazer as crianças se comportarem melhor, é preciso primeiro fazê-las se sentirem pior. Não funciona assim. Nem com criança. Nem com ninguém. Né? Então, muitos adultos têm problemas com a ideia de tornar o dar um tempo uma experiência positiva. Eles erroneamente acreditam que isso é recompensar o mau comportamento. No entanto, quando eles verdadeiramente compreendem os efeitos em longo prazo da punição e do cérebro reptiliano, eles veem os benefícios do dar um tempo positivo. Né? É muito interessante. Focar em soluções é um tema muito importante. Por anos, eu me sentia desencorajada quando ouvia sobre o foco nas consequências lógicas. Essa parte aqui, eu amei de um tanto que Janine Nelson não tem ideia. Talvez ela nunca vai saber o tanto que eu amei essa parte aqui. Sabe? Ela fala assim, ó. Antes do que ela fala, eu já incomodava muito quando eu escutava as pessoas falando em consequências lógicas e algumas consequências lógicas eu achava que não eram consequências lógicas e sim castigos. Uma vez escutei, por exemplo, uma mamãe falando que se o menino não guardasse o brinquedo ela ia recolher e pôr num lugar que ele não alcançava. Isso não é consequência lógica. Isso é castigo. Então, vamos conseguir entender o que é isso. Parece que pais e professores pensavam que havia apenas duas ferramentas da disciplina positiva. Consequências lógicas e dar um tempo. Dar um tempo sempre foi do tipo punitivo. Vai dar um tempo lá no seu quarto. E consequências lógicas eram geralmente punições mal disfarçadas. Era isso que eu percebi. A Janine Nelson também percebeu e nessa edição do livro ela atualizou isso. Ela corrigiu. É a terceira edição. Viu? Os adultos realmente têm dificuldades em desistir da punição. E foi isso que eu percebi. A prática. De onde tiramos a absurda ideia de que para levar uma criança a agir melhor precisamos antes fazê-la se sentir pior? Quando confrontados com essa ideia pais e professores podem ver como se trata mesmo de uma ideia maluca. E no entanto quando confrontados com o mau comportamento eles escorregam para antigos hábitos punitivos. Punitivos. Focar nas soluções surgiu como uma epifania para mim. Eu visitava uma reunião de classe em que as crianças focavam em consequências para um aluno que tinha se atrasado após o recreio. Notei que todas as sugestões eram punitivas. Pedi um tempo e perguntei o que vocês acham que aconteceria se vocês focassem nas soluções para esse problema em vez de focar nas consequências. As crianças entenderam isso na mesma hora. Desde então todas as sugestões foram soluções úteis. Comecei a compartilhar a ideia de focar nas soluções com pais e professores. E depois ouvi que eles estavam surpresos com o fato de que a luta pelo poder diminuiu em suas casas e em salas de aula. É difícil minha gente é difícil. Então o que Janine Nelson está dizendo é que ela queria trabalhar com as consequências lógicas que também é um trabalho de Montessori. Consequência. Não castigo. Mas o que aconteceu? Os pais com as mentalidades ainda com dificuldade de mudar e é difícil mesmo. A gente está negando as nossas próprias origens digamos assim. Eles foram para essa parte de transformar a consequência lógica em punição. Então Janine Nelson falou para. Para de pensar em consequência lógica então. Começa a pensar em solução. Solução. Como é que você vai resolver isso? Como é que você vai fazer para isso não acontecer de novo? A Júlia falando que o Renato está assistindo. Não sei quem é o Renato se é criança ou se é adulto. Fiquei em dúvida Júlia mas beijo Renato. Viu? Então parar de pensar em consequência para pensar em solução. Porque se não a gente corre o risco de transformar a consequência em castigo. Agora consequência é quando está ligado completamente ao negócio em si. Então a criança não levou a blusa e passou o frio. Isso é consequência lógica. Muito interessante. Ah é o esposo da Júlia. Que bom. Adoro quando os maridos estão. Deus abençoe as esposas que conseguem trazer os seus maridos os maridos que conseguem vir e os maridos que conseguem trazer as suas esposas porque de vez em quando tem isso também. Viu? Deus abençoe que todo mundo esteja junto nessa caminhada. E é isso meus queridos. Então cuidado com essas interpretações errôneas. Viu? Amores eu quero terminar lembrando que temos Curitiba 25 e 26 de outubro dois eventos distintos se você quiser pode ir nos dois vai ter livro Crianças Sem Limites para vender autógrafos então se Deus quiser daqui um mês a gente se vê em Curitiba minha terrinha né Paraná é minha terra Curitiba eu morei por cinco anos conheci o marido então nós vamos estar juntos se Deus quiser outra coisa importante é o sorteio do nosso grande alfabeto de lixo olha que coisa mais linda da Esmirna Montessori e a gente vai sortear eu vou divulgar hoje ainda o sorteio tá então participa quanto mais você comentar mais chance tem de ganhar um alfabeto inteiro de lixo tá é isso meus amores fiquem com Deus que Deus abençoe muito 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 um resto de semana sem limites tá e que vocês sejam cada vez mais abençoados mais felizes mais iluminados muita luz para todos vocês tá um beijo grande 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 se inscreve no canal Isa Minatel no Youtube e a gente se vê por aqui tá beijo e até a próxima tchau